Não esquece aí, ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá hoje! Jê Ruivo tá aí, ó! Sei que a vida tá difícil, vejo desde o início, só vou aprendendo. Aos pontos nós que vai compondo, de pouco cantando, mostrando o talento, buscando sempre a melhora que nós desenrola o nosso dia a dia. Procura sempre evoluir, não engredir, esse é o cotidiano. Agradece sempre a Deus, tem mais um dia que estou respirado. Se eu já passei pela lama, não busco a fama, só quero o que é meu. Agradeço sempre a Cris, foi desde o início ele me protegeu. Hoje a vida mudou, do nada lá brotou, de na beira do ano. Com as cordas pesadas no kit, o moleque tá chique, hoje tá furgando. Nada na vida foi fácil, faz difícil, esteve recaída. Tipo uma roda gigante, uma hora lá embaixo, da hora lá em cima. Aos pouco, aos pouco, eu sei que vai mudar. Se é fase difícil, sei que vai passar. Deus vai pôr a mão e vai me abençoar. Tudo que eu quero, eu vou conquistar. Aos pouco, aos pouco, eu sei que vai mudar. Se é fase difícil, sei que vai passar. Deus vai pôr a mão e vai me abençoar. Tudo que eu quero, eu vou conquistar. Tudo que eu quero, eu vou conquistar. Sei que a vida tá difícil, vim junto desde o início, só vou aprendendo. Aos pouco, nós que vai compondo, de pouco cantando. Mostrando o talento, buscando sempre a melhora. Aqui nós desenrola o nosso dia a dia. Procura sempre evoluir, não engredir. Esse é o cotidiano. Agradece sempre a Deus, por mais um dia que estou respirado. Se eu já passei pela lama, não busco a fama, só quero o que é meu. Agradeço sempre a Cris, foi desde o início ele me protegeu. Hoje a vida mudou, do nada lá brotou, de na beira do ano. Com as cordas pesadas no kit, o moleque tá chique, hoje tá furgando. Nada na vida foi fácil, faz difícil, esteve recaída. Tipo uma roda gigante, uma hora lá embaixo, da hora lá em cima. Aos pouco, aos pouco, eu sei que vai mudar. Se é fase difícil, sei que vai passar. Deus vai pôr a mão e vai me abençoar. Tudo que eu quero, eu vou conquistar. Aos pouco, aos pouco, eu sei que vai mudar. Se é fase difícil, sei que vai passar. Deus vai pôr a mão e vai me abençoar. Tudo que eu quero, eu vou conquistar. Tudo que eu quero, eu vou conquistar. DJ Ruivo é o fenômeno. O terror dos modinhas. Aos pouco, aos pouco, eu sei que vai mudar. Se é fase difícil, sei que vai passar. Deus vai pôr a mão e vai me abençoar. Tchau. Tchau.